É linda, Roberto. É muito linda. Só que eu não sei onde vou colocar tantas joias. É fácil. Coloque aqui, aqui e aqui. Amo muito você, marido. Quero que você compreenda isso. Que acredite nisso. Eu quero que você confie em mim. Eu confio. Mas seria tão bom se eu pudesse ficar sempre perto de você assim. Sabe, eu seria uma outra pessoa. Mas eu sei que isso não é possível. Bem recomendável. Com licença. Desculpem. Desculpem. Eu queria agradecer a vocês dois pelo presente que eu recebi. Bem, eu também queria dar um presente. Mas teria que ser um presente dentro de minhas posses. Claro, vocês já têm tudo de que precisam. Um livro, Marina. Desculpe a simplicidade do presente, mas é dado com o coração. Ah, Miguel. Pois saiba que não existe um presente que eu gostasse mais. Para mim, o melhor presente é um livro. Roberta, ainda não vi o presente que você deu para a Marina. Aqui está, Elma. Sim, de joia. Meu Deus. É uma joia da rainha da Inglaterra? Marina, você já viu? Vi. É o último livro de poesia de Guilherme de Almeida. Obrigada. Guilherme de Almeida. Não é possível. Se me contassem, eu não acreditaria. Bem mais uma linda noite de Natal. Eu espero que todos tenham ficado satisfeitos com seus presentes. Mas eu ainda não dei o meu presente para vocês. Já venho. Ela me disse que tem um presente surpresa para vocês dois. Para mim também. Meu Deus, o que será? Pode aguardar alguma brincadeira. Aqui está. Eu não podia dar um presente para cada um e muito menos um presente caro. Então resolvi dar um presente que não é nem para um nem para o outro. Vamos ver. Vamos ver. Gostaram? Espero que para o Natal do próximo ano isso esteja em uso, hein? Com licença, gestante, sim. O que foi? Eu fiz alguma coisa errada? Não, não. Obrigada, querida. Nós agradecemos. É evidente que eu não estou condenando. Mas as tradições absolutamente cristãs do Natal estão desaparecendo. Com a liberalidade de alguns costumes na maior parte do mundo. Não é, Padre Lange? Em Paris, no Natal que passamos lá, lembra-se, meu bem? Depois do brinde e da troca de presente, as pessoas se puseram a dançar normalmente. Como se fosse o Réveillon. E para dizer a verdade, Padre, nós também dançamos. Ah, Vasco! Você falar assim parece que nós dançamos a noite inteira. Dançamos apenas dez minutos, Padre Lange. Apenas para não parecermos chocados com aquilo que, afinal de contas, não seria nada cosmopolita. Pois eu acho que o que vale, o que sempre valeu, é o que temos dentro dos nossos corações. Podemos dançar, pensando no menino Jesus. Opa! O que é que você tem na cabeça? O que eu quero dizer é que o que vale é a intenção. Eu acho que compreendi o que ela disse. Você me compreendeu, Vasco, porque nós somos jovens. E os jovens sempre se entenderão melhor. Eu, se fosse você, Laurita, não afirmaria com tanta certeza a minha juventude. As pessoas à sua volta podem não concordar. A mulher devia valer pelo que traz na cabeça, mas por dentro. Mas hoje em dia, qual o quê? Se uma mulher ostenta uma tiara de platina, os seus pensamentos também deviam ser tão valiosos. Olha, não sou eu quem diz isso, não. É um filósofo. Um desses gregos do passado. Vale-se mais e cada vez mais pelo que se aparenta. Infelizmente para nós. Pobres, infelizes, indefesas, mulheres.